Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia para uma receitinha daquelas de geleia de ameixa rápida, deliciosa, quando você quer fazer assim uma geleia e você não quer tomar muito tempo, né? Deixando curar e hoje nós vamos fazer uma bem prática, tá? Isso! Aqui eu tenho 200 gramas de ameixa preta sem caroço. Põe aqui no liquidificador, olha que coisa prática. Vou colocar também 250 ml de água. Vou colocar duas colheres de sopa de açúcar e uma colher rasas de amido de milho. Vou bater tudo no liquidificador. Você leva para uma panela, praticamente ela já sai pronta no liquidificador, no ponto, né? Misturamos bem. Tem que tomar cuidado quando começar a engrossar, porque ela morde. Morde com força. Gente, toda coisa, todo doce quando começa a engrossar é um perigo. Não é, Aline? Isso. Parece um vulcão. Eu corro. Corro do perigo. Daqui a pouco ela vai estar maravilhosa. A gente vai mudando de cor, né? Ela é gostosa, não fica muito doce. É perfeita para você estar recheando bolo, né? Biscoito, pavê, torta. É, muito bom. Ele vai engrossando, vai ficando espesso. Aí quando estiver assim, olha, soltando do fundo da panela, olha, já está no ponto. Viu? Simples assim. É como se você estivesse fazendo um brigadeiro mole, né? Isso. Olha. Tá vendo? Ok. Perfeito. Desse jeito. Agora eu coloco para esfriar e depois é só aplicar no que você quiser. Viu? Ó. Gente, olha só que maravilha. Está a nossa geleia. Uhum. E ela ainda não está fria, porque depois que ela esfriar, ela fica mais espessa. Viu? Fica parecendo a gelatina. Fica. Gelatina molezinha. Olha, eu vou provar um pouquinho, porque eu gosto muito. Eu também. Você gosta? Você não chegou uma colher para provar, né? Para mim, você ia pegar uma colherzinha para mim? Ou você já provou? Não, não cheguei, não. Provei na panela. Provei, eu sabia. Confessa seus pecados. Gente. Ficou uma delícia. Fica. Fica gostosa. Não fica doce. Não. Essa não fica enjoada. Só foram duas colheres de supa de açúcar. Isso. Para 200 gramas de ameixa. Né? Então, fica bem equilibrado. Fica bem bom. Olha, faça aí na sua casa. Para você fazer os seus recheios. Eu topo. É. Eu topo, gente. A linha está se achegando aos poucos. Estou me achegando. De novo. Novamente, né? Uhum. Não ficou bom, Lili? Uhum. Eu sou suspeita que eu gosto muito de ameixa. Gosta de ameixa? Uhum. Na família nós temos uma pessoa que o bolo dela tem que ter essa geléia de ameixa. Minha avó. Não é? Não abre mão da geléia de ameixa. Não abre mão. Não. Quase 100 anos tem que ter. A geléia de ameixa. Beijo, vó. Gente. Muito obrigada. Pelo seu carinho, pela sua atenção. Por estar sempre aqui conosco, né? Isso. Continue mais vezes aqui conosco. Porque aqui você vai aprender uma porção de coisas boas. É mesmo. Artesanato, culinária, né? É. Papo furado comigo e ali. Porque a gente vai fazendo as coisas e conversando, né? É desse jeito. Do nosso modo. Gente, muito obrigada. Se você gostou, compartilha a nossa receita com teu amigo, com seus parentes, né? Isso. Deixa aí o teu comentário. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Ah, não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. É importante. Assim que sair um vídeo novo. Isso aí. Até o próximo vídeo, querendo Deus. E que o Senhor Jesus venha estender as suas mãos de poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde ele estiver. Bye. Beijinho no seu coração. Beijinho. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.